Música Uma das marcas dos cultos da Assembleia de Deus em Belém do Pará é a presença significativa de visitantes e no último domingo a igreja recebeu pessoas de várias cidades do país A noite foi marcada pela homenagem aos 106 anos da chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunavígria a Belém A chegada deles foi em 19 de novembro de 1910 Durante sua mensagem, pastor Samuel Câmara falou sobre aspectos fundamentais da família além de sua valorização como pilar da sociedade O maior desafio de nosso país e do mundo são as famílias a solidez da família, a estrutura da família, o compromisso da família Sem família a terra é violenta, sem famílias a terra é imoral mas a família é o dom de Deus Música Música Música